Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem A saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Podes crer no que digo Vem Desta vez viveremos em paz Eu te juro por Deus Nunca mais Eu brigarei contigo Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem A saudade está me matando Ansioso eu estou te esperando Ansioso eu estou te esperando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo